Imagina se tudo que você atira fosse melhorado Hum... Como que ficaria a casa do Franklin? E aí galera, beleza? Quem valeu? Gostou? Eu quero testar essa arma agora mesmo E pra gente começar tranquilo, é claro que vai ter que ser aqui Caraca, moleque! Eu gostei disso! Ela foi melhorada pra muito maior Agora ao invés de ter três lixeiras, eu tenho uma gigante Mas... E se eu atirar nessa planta? Ela é melhorada pra uma árvore gigante Moleque, eu acho que só tá saindo um pouquinho do controle Chopizão, eu tenho uma coisa pra testar em você Cachorro, viu o que você fez, cara? Você transformou uma bolinha pequena em uma máquina de basquete Peraí, será que eu consigo fazer uma cesta aqui? É, não deu muito certo não Chopão, volta aqui, cara Esse cachorro tá achando mesmo que vai fugir de mim Volta aqui, cara! É o seu fim Fim da linha pra você Eu não acredito nisso Chop, eu vou te pegar, cara! É, pelo menos ele fez eu melhorar a casa do Franklin Agora com certeza tá muito mais bonita Pessoal, o que vocês tão fazendo aqui? Tá bom, né? Eu acho que eles que construíram essa nova casa do Franklin Pera, será que... Aqui em cima também foi melhorado Agora o Franklin tem uma garagem gigantesca Ele pode estacionar tanto o carro aqui em cima Quanto... Pera, não é possível Ele tem uma nova sala de cinema e um escritório também Ah, e não é só isso não Além de poder parar o carro aqui e participar de uma hidromassagem lá na frente Ele tem a academia e o novo quarto Vizinho, é você mesmo aí, cara! Por um acaso você viu o Chop? Eu não, Franklin Ei, o que essa arma faz? Deixa eu te mostrar, vem cá! Caraca, eu fiquei mais forte Mano, esse trem funciona mesmo! Ativa no meu carro, por favor, cara! Tá bom, né? Já que você pede tanto, eu não prometo nada! É, dessa vez eu acho que deu errado Eu vou te pegar! Ai, caraca! Dá licença, moço! Sai fora, cachorro! Por favor! Cara, me esconde! Eu preciso me esconder aqui! O meu vizinho tá querendo acabar comigo! Sai daqui, cara! Se eu fosse você, não falava assim comigo, não! Ah, por quê? O que você vai fazer se eu falar? Então, eu vou... Toma! Eu melhorei ele pra uma vaca? Eu sabia que isso ia acontecer, cara! Agora você corre, Franklin! Pelo amor de Deus! Senão esse bicho vai acabar com a gente! Ai, caraca! Essa foi por pouco! Vai, 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 cara! Eu acho que a gente conseguiu despistar a vaca, né? É, pelo que parece, eu acho que eu consegui despistar ela! Eu só preciso arrumar agora um carro muito rápido pra fugir desse lugar! Arminha, por favor, me ajuda aí! Caraca, eu gostei dessa daqui! Droga! A vaca me encontrou de novo! Vai, Franklin! Entra nessa Lamborghini, cara! A gente tem que meter o pé daqui! Tchauzinho pra você, vaca! Esse carro corre demais da conta! Você nunca mais vai conseguir me encontrar! Ai, caraca! É... Eu só não posso bater o carro! Cara, que estranho! Eu já procurei pela cidade inteira e até agora nada de encontrar o Chope! Quer saber de uma coisa? Eu vou tentar a sorte! Eu só preciso... Atirar! Oxi! Veio um helicóptero? É! Não era bem isso que eu tava pensando, não! Mas pode ser, vai! Pelo que parece, o Chope veio parar logo aqui, no aeroporto de Los Santos! Ai, caraca! Eu vou te encontrar, cara! Isso não vai ficar assim, não! Pode ficar tranquilo! Eu ainda tenho que testar a minha arma... Ai? ...em você! Se eu guardar, dá licença aí! Meu cachorro tá no aeroporto, aí dentro mesmo! Você só vai entrar aqui depois que me trazer um super carro! Pô, irmão! Você tá falando sério? Simeone, Simeone, tudo bom, cara? Então, eu tô precisando de um super carro! Isso é moleza! Esse daqui tá saindo por seis milhões! Pera! Quanto? Isso mesmo! Seis milhões! Calma! Vamos fazer o seguinte, Simeon! Sua loja tá meio velhinha já! Tá precisando de uma reforma! Se eu melhorar ela, você me empresta esse carro? Hum... Talvez! Ai, tá bom! Cara, isso tem que dar certo! Eu só preciso... Ué, calma! Como que você fez isso? Segredo, cara! Segredo! Vai buscar seu carro lá dentro! Eu tô ansioso pra entrar nessa máquina, moleque! A concessionária do Franklin ficou perfeita! Do Franklin não, do Simeon! Agora tem vários e vários carros logo aqui na frente! Tem até um caixa 24 horas! E se por um acaso eu quiser atirar nessa cadeira? Eu tô achando ela bem ruim! Eu vou dar uma melhorada! Agora sim! Uma poltrona de respeito! Simeon, eu quero saber cadê o meu carro! Cadê essa... Máquina? Calma! O carro é uma Ferrari? O segurança vai amar isso! Eu odiei! Como assim, cara? Esse carro é incrível! É, mas pode ficar melhor! Já que você pede... Meu Deus! Eu queria tanto um carro desse daqui! Eu amei ele! Que pena! Agora vai ser meu! Agora eu posso... É... Pelo que parece, eu acho que sim! Aquele cara realmente gostou do super carro! Chopee! Chegou a sua hora, cara! Não dá mais pra você fugir! A não ser que... Ué, peraí! Será que dá pra melhorar esse... Parapente aqui? É! Eu acho que eu entendi! Caraca, moleque! Olha o tamanho desse avião! Foi um avião gigantesco! Eu acabei de melhorar aquele parapente num negócio gigante desse! Calma! Vocês escutaram esse barulho? Tem um cachorro aqui dentro e só pode ser o... Cadê você, carinho? Eu só quero testar essa minha arma! Até agora eu não te achei! Chopão, cadê você, cara? Certeza que ele tá aqui atrás dessa porta, cara! Quer saber de uma coisa? Toma! Pera! Michael? Ai, meu Deus! Eu juro que eu atirei em você sem querer, cara! O que você fez comigo, Franklin? Então, não era pra isso ter acontecido! Atira de novo! Agora! Você tem certeza disso? Vai logo, cara! Tá bom! É! Eu ainda avisei! Chop, você tá aqui, né, cara? Ih, peraí! É só um cachorrinho normal! Cara, por acaso você sabe onde que tá o Chop? Pera! Sério? No mar? Cara, você tem certeza disso? O Chop nem gosta de água! Só pra garantir! Eu preciso de um barco dos bons pra conseguir a caça do Chop! Mas pelo que eu tô vendo... Só tem barquinho ruim nesse lugar! É verdade! Eu posso usar a minha arma! Arminha do céu! Isso sim! É um barco de respeito! Ele corre muito mais do que aquele outro! Isso daí com certeza! Chopão! Você não vai mais escapar de mim! Ué, pera! Quando chega essa notificação, significa que... Que o Chop tá pertinho de mim! E pelo que diz na coleira, ele tá logo ali na frente! Cara, que estranho! Eu já vim aqui pro lugar e até agora nada de encontrar o Chop! Eu só achei esse animal aqui! Droga! Eu acho que eu não devia ter feito isso! Ai, eu preciso que alguém me ajude, cara! O Chop? Eu tô indo me encontrar com ele agora! Pera! Com quem que esse cara tá falando? Fechado! A gente vai vender ele por um preço muito bom! Ei, cara! Por acaso você sabe onde tá o Chop? Droga! Ferrou! Ah, mas você não vai fugir de mim mesmo, cara! Volta aqui! Eu sei que você sabe onde tá o Chop! E eu tenho que encontrar ele! Sai da minha cola, cara! Volta aqui! Volta aqui! Droga! O carro dele corre muito mais rápido do que o meu! Pera! Será que eu consigo usar a minha... Pra onde que ele foi? Tá aqui! Será que eu consigo usar a minha arma pra fazer alguma coisa? Droga! 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 Ele tá correndo muito rápido! Eu vou acabar perdendo esse cara de vista! Cara! Onde ele foi parar? Eu perdi de vez aquele filho da mãe! Ele tá ali! Vai! 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 Carro! Acelera, meu filho! Acelera! A gente tem que ir atrás desse... Toma essa! Fala! Onde é que tá o Chop? Eu não vou falar nunca! Você tem certeza disso? Porque a qualquer momento eu posso... Ih, caraca! Foi sem querer! Eu melhorei aquele carro... É... Tá bom! Não importa! O que importa é que eu vou atrás daquele cara! A primeira vez eu errei o tiro! Mas agora eu vou acertar! Eu só tenho que... Isso mesmo! Mão pro alto! Tu não tenta fugir de mim não! Droga! Esse cara vai escapar! Ah, mas não vai mesmo! Volta aqui, carinha! Você vai me falar onde tá o Chop agora! Tá bom! Por favor! Não faz nada! Eu falo! Eu cansei de procurar esse cara! Ele sumiu de vez! Calma! Eu não acredito nisso! Você tava aqui esse tempo todo? Que pena! Porque agora você virou um... Humano? Pô, meu Deus do céu! Se inscreve no canal! Se inscreve no canal! Valeu, meu Deus do céu! Tamo junto! Tamo junto!